Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Anderson, estrategista em cibersegurança pessoal e hoje eu vou listar os navegadores mobile que você utiliza aí no seu smartphone que você precisa agora mesmo evitá-los e as alternativas mais seguras e privadas para sua navegação no seu dia a dia. E o primeiro navegador que você deve evitar, péssimo para sua privacidade, em especial, o famoso e popular Google Chrome. Apesar de ser popular, o Google Chrome pertence à big corporação que mais coleta dados das pessoas na internet. Estamos falando da Google. Ora, a Google precisa sustentar milhares de funcionários, uma estrutura enorme, servidores imensos, escritórios suntuosos. Logo, ela precisa drenar o máximo de dados possíveis de quem usa este navegador. E essa tecnologia de coleta de dados consome muitos recursos do seu aparelhinho. E quanto aos dados que ele coleta, vão desde histórico de navegação, sua localização, seus contatos, número de telefone, SMS, calendário, notificações e permissões abusivas concedidas por padrão ao navegador, como ter acesso ao Bluetooth, se conectar a dispositivos próximos, baixar arquivos sem notificar você, acesso a dados de uso do aparelho, só para citar algumas. Logo, se você se preocupa de fato com a sua privacidade, é melhor você ficar longe deste navegador. Por mais que ele venha pré-instalado no seu smartphone, você pode desativá-lo ou pode simplesmente não usá-lo, ignorá-lo. Se não for possível remover, e sim é possível, basta você saber como removê-lo e pronto. Basta usar uma alternativa melhor. Daqui a pouco eu vou listar aqui algumas para você. Mas vamos ao próximo navegador que você deve evitar agora mesmo, caso você esteja usando, que é o Microsoft Edge. Embora tenha melhorado, o Microsoft Edge ainda é um dos principais navegadores em relação à coleta de dados. Sim, mais uma vez, temos o exemplo de uma Big Tech, a Microsoft, que precisa sustentar uma infraestrutura imensa. Então, ela precisa coletar o máximo de dados possível, oferecendo softwares gratuitos, como é o exemplo deste navegador. Assim como todos os produtos da Microsoft, são terríveis em relação à privacidade, coletam uma série de dados, dados, são de código fechado, proprietário, você não sabe o que roda nos bastidores. Logo, não dá para saber se é realmente seguro, se a segurança é bem implementada. Na verdade, ela tem um histórico de falhas críticas. Sim, o Microsoft Edge chegou a ser removido da Play Store por conta de uma falha crítica de segurança. Olha, com esse histórico de falha de segurança, e sabendo do um histórico de coleta de dados insana por parte da Microsoft, com recursos abusivos, também com permissões intrusivas, similar ao Google Chrome. Olha, você também deveria repensar se deve continuar utilizando este navegador ou partir para alternativas melhores. Mas antes, próximo navegador, que talvez esteja instalado no seu aparelho e você deve removê-lo, evitá-lo a todo custo. Eu estou falando do Opera Mini. O Opera Mini é mais o navegador que sofre dos mesmos problemas dos demais, que eu listei anteriormente. Bom, primeiro problema é que ele é mantido e desenvolvido por uma empresa chinesa, situada em um país que não tem lá um histórico de preservar a privacidade dos indivíduos. E só a empresa em si tem um histórico questionável em relação à privacidade dos usuários. A forma como os dados são coletados é de código proprietário também, mais uma vez. Enfim, e assim como os demais, o Opera Mini tem um modelo de negócio baseado na coleta de dados. usuários. Ou seja, eu ofereço um aplicativo gratuito, com recursos legaizinhos, de graça, e em troca eu coleto muitos, muitos dados nos bastidores. Vários deles eu nem aviso para o meu usuário que eu os coleto. Mas para que, né? Para que avisá-lo disso? Ele está gostando tanto do meu produto, né? E não sabemos até que ponto existem brechas de segurança, propositais ou não, a pedido do governo chinês, fica aqui apenas a minha reflexão para você. Bom, agora que eu já falei quais são os navegadores que você deve evitar, vou listar agora as opções que você deve considerar. As melhores alternativas mais seguras e privadas para o seu querido smartphone. No caso, Android. Os navegadores que eu vou recomendar aqui agora estão livres da maioria desses problemas que eu listei aqui. São navegadores centrados na privacidade, com excelentes recursos de segurança e são de código aberto. Ou seja, o código fonte por trás do navegador é transparente para qualquer um auditar e verificar o que está por trás, nos bastidores do aplicativo. E, portanto, não há qualquer incentivo para adicionar qualquer recurso abusivo, intrusivo ou mecanismo de vigilância nos bastidores desses navegadores. E o primeiro navegador que eu recomendo é o Mozilla Firefox. Como eu disse, código aberto, ou seja, transparente para qualquer um auditar. E é um projeto mantido por uma fundação que não monetiza com coleta de dados. E, por este motivo, ela não tem qualquer incentivo para coletá-los. É uma fundação que desenvolve tecnologia para navegadores há mais de duas décadas, que é a Mozilla Foundation. Mas não é só isso. O Firefox, pelo simples motivo da Mozilla não monetizar com dados, é o navegador que tem mais recursos de privacidade embutidos incorporados por padrão. Como, por exemplo, o bloqueador nativo, que bloqueia rastreadores e impressão digital. Algo que o Google Chrome não tem. Até porque não há incentivos para a Google restringir a coleta de dados, já que ela vive disso. E o mesmo vale para o Microsoft Edge, o que não é uma novidade dado o modelo de negócio dessas empresas, da Microsoft e da Google. Além disso, o Firefox é altamente personalizável. Muito parecido com a versão para computador desktop. Ele permite até que você instale extensões, plugins, que trazem recursos extras para o navegador. Como é o caso do YouBlock Orange, que é um poderoso bloqueador de domínios de terceiros que se conectam a páginas. Então você pode instalar o YouBlock Orange para funcionar como uma camada extra de proteção contra rastreadores entre páginas. E até mesmo domínios maliciosos, ou seja, melhorando significativamente a segurança da sua navegação. E os recursos de navegação oferecidos pelo Firefox não devem nada a outros navegadores mais populares. Então você pode fazer basicamente o que você já faz, tanto no Google Chrome quanto no Microsoft Edge no Firefox. Mas, para aqueles que têm uma espécie de birra com o navegador da Mozilla, como o Firefox, eu recomendo então uma alternativa que é o Brave. O Brave é baseado no Chromium, que é a versão de código aberto do Google Chrome. Sim, parte do Google Chrome é open source, uma parte bem pequena. Mas o diferencial do Brave é que ele possui recursos avançados de bloqueio de rastreadores e impressão digital. E ele traz esses recursos de bloqueio de forma bem simplificada ali na interface do navegador. Facilitando a vida de quem quer utilizar este recurso poderoso sem ter que se complicar. O que significa mais privacidade por padrão. Quer dizer, se você quiser privacidade extrema, terá que fazer alguns ajustes ali, mas nada tão complicado assim. Além disso, o Brave possui recursos de conectividade e oferece serviços de privacidade nativo no navegador. Como é o caso do serviço de VPN, sem precisar instalar um aplicativo adicional, você pode fazer isso direto no navegador. Ele oferece uma aba para acessar a rede Tor, que não é como, por exemplo, Tor Browser, mas quebra ali um galho. E ele oferece também serviço de videoconferência. Tudo isso dentro do navegador, além do seu buscador próprio. O Brave tem o seu próprio buscador, que é o Brave Search, que você pode escolhê-lo como seu buscador padrão lá nas configurações. Porém, vale destacar alguns problemas em relação ao mecanismo de anúncio presente no Brave. Porque sim, ele tem um mecanismo de anúncio próprio. E isso tem uma série de polêmicas. E eu trago mais detalhes sobre essas e outras polêmicas do Brave em um vídeo dedicado a isso que eu fiz e que foi recomendado, foi replicado por muita gente. Então, se você quiser conferir depois, eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards. E a terceira recomendação, mas não menos importante, Tor Browser. Sim, eu sei que para alguns pode ser um tanto drástico essa mudança. Mas hoje, o Tor Browser é o navegador com mais mitigações de segurança e com mais recursos de privacidade. O Tor Browser roteia a sua comunicação através de vários servidores ao longo de uma rede paralela à internet chamada de editor. E através dela é possível ofuscar a sua comunicação. É possível ofuscar o seu endereço de IP, as suas requisições, ou seja, dá para você navegar de forma anônima usando o Tor Browser. Além de, é claro, proteção nativa contra injeção de JavaScript, muito usado por hackers em sequestro de sessão para o roubo de credenciais, protege contra impressão digital, rastreadores, remove cookies, cache histórico de sessão de forma automática, o que mitiga outros ataques como, por exemplo, o roubo do token de sessão, explorando o armazenamento de cookies e por aí vai. Agora, tem um outro navegador que reúne boa parte dessas tecnologias implementadas no Tor Browser, só que ele não se conecta diretamente à rede Tor, o que permite que você acesse páginas web sem ser barrado, sem ser bloqueado. Algo que, infelizmente, é muito comum de acontecer com o Tor Browser, porque os sites, eles conseguem detectar que o tráfego está vindo da rede Tor. Agora, esse navegador, ele elimina essa parte, digamos que inconveniente, e eu estou falando do Moon Browser. Mas esse navegador, bem como os detalhes sobre os recursos, como customizá-lo ou como usá-lo de forma estratégica dentro do seu Android, em conjunto com outros aplicativos, outras ferramentas de proteção de dados, eu compartilho exclusivamente com os meus alunos no meu treinamento avançado de proteção de dados para smartphone, que é um Android blindado. E se você também quiser fazer parte e ter acesso às estratégias corretas de proteção de dados, de privacidade e segurança no seu Android, ele está com vagas encerradas no momento, mas você pode se inscrever na lista de espera através do primeiro link aqui na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Eu espero ter ajudado com essas recomendações aqui para você, e se eu ajudei, dá uma martelada no like aí, que me ajuda pra caramba, e se inscreva no canal se você quiser continuar recebendo conteúdos exclusivos como esse, sobre privacidade e segurança no seu Android. E para mais conteúdos gratuitos sobre privacidade e segurança no seu smartphone, é só conferir essa playlist aqui do lado, ou então este outro vídeo aqui recomendado. Você que escolhe. Vai lá!